Tranquilo? Tranquilo, né, cara? Só de boa aqui no parque? Tá no dia, né? É bom, né? Pô, ainda bom que tá esse sol, né, velho? Cara, sabe o que eu mais gosto aqui, cara? Tá cheio de delícia aqui, né, meu? Você é louco, mano. Tem um monte, cara, um monte. Um monte de delicinha, cara. Só uma ou outra só, mas tá. Meu, sem brincadeira, cara, eu vi uma, velho. Você viu que eu tava vindo de lá, né? Meu, ela tá aqui perto, cara. Uma delícia, cara. E eu acho que ela tá com uma amiga, cara. Top lá, vê? Bora, vê. Bora, bora. Sério, meu? Mano, sério, cara. Já é? Meu, eu senti o perfume, tá cheirosinha, cara. Delícia. Vamos ver a delícia? Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá. Tá aqui atrás, cara. Tá aqui atrás, sério. Sério, sério. Sério, tá aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Delícia, velho. Que delícia! Gostou da delícia, rapaz? Seu não. Beleza, cara? Tranquilo? Tranquilão? Só de boa hoje, né? Que bom, né, cara? Você prefere assim quando tá solzão ou quando tá mais friozinho? Solzão, né? É bom. Para essa mulherada, né, cara? Tem algumas aí. Tem algumas aí, né? Você vindo de lá, você viu alguma, cara? Porra, mano, já tinha assim. Tinha mesmo? Tinha mesmo. Cara, mas eu acho que não foi a melhor da que eu vi, não, cara. Nossa, cara, eu vi uma delícia, cara. Cara, é o seguinte, cara. Ela tá aqui perto e eu acho que tá com uma amiga. Vamos lá, cara? Vamos lá. Quer dar uma olhada? Vamos lá? Vamos lá? Delícia. Tá aqui, ó. Tá aqui a delícia, ó. Que delicinha! Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Tá aqui. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. É uma brincadeira, é uma brincadeira. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. É uma brincadeira. Tchau. Obrigado.